Olá, crianças! Eu estou aqui com a Manu e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo maravilhoso que a gente vai fazer do zoológico. A Manu já está brincando. Olha só, aqui é o lugar que ficam os cavalinhos, né, Manu? Como que o cavalinho faz? Isso mesmo! Mostra o cavalinho, Manu. Ai, que lindo! Esse aqui é o lugar que fica a vaquinha, o bezerro, o galo, o caracocorro! Aqui é o lugar onde a gente toma sorvete e também tem balinhas. E aqui está o coelhinho e também o bambi. Que gracinha! E ali, Manu, Manu, o tigre! Olha aí, pessoal, as ovelhinhas! Olha os leões! Esse leão é bravo! Como que o leão faz, gente? Manu! Ai, que legal! O que mais que tem? Olha só essa piscina que é dos ursos polares. Ele vai escorregar, ó! E aí! Aqui? Vai também, Manu? Isso! E aqui é onde fica a administração. O cavalinho também? Muito bem! Muito bem! Aqui é o parquinho. Olha que gracinha! Tem gangorra, tem balanço, tem a entrada, tem esquilinhos, tem esquilinhos, tem um menininho que está brincando, o outro balanço. Aqui é a administração do zoológico. Do lado de cá estão os elefantes! Olha que lindo! Gentil! Ai! E a girafa! Ai! E o crocodilo! E olha só! Aqui tem um parquinho e tem os cachorrinhos! Um cachorrinho mais lindinho que o outro! Olha lá, pessoal! E eles estão no canil! Que fofura! Tá gostoso brincar no zoológico, Manu? Não! Tá legal! Tá legal! Hum! Então fala tchau para as crianças! Tchau! Um beijo! tchau. Foi isso!! Manu? Você tá brincando no zoológico, Manu? Que bichinho que tá aí? Que bichinho que é esse? O coelhinho! Ai, que lindo Coelhinho Ai, vai no escuregador Em breve, pessoal O vídeo do zoológico